Música Quantos sonhos, palavras em vão Que esse meu coração já ouvi por aí E eu feito um bobo caí E eu se sente, não vi o começo do fim Já não sei se entrego ou não Já nem sei se é ilusão Dessa vez vou tentar ser feliz Mais uma vez Não posso ter medo de amar Meu corpo sobre o seu Seu corpo sobre o meu No sabor mais gostoso de um beijo Explode o desejo Ah, eu quero te prender Até o amanhecer Nunca mais te deixar ir embora Não é só da droga pra fora Quando sonhos, palavras em vão Que esse meu coração já ouviu por aí Eu feito um bobo caí Meu corpo sobre o meu No sabor mais gostoso de um beijo Explode o desejo que explode o desejo Explode o desejo Eu quero te prender Até o amanhecer Nunca mais te deixar ir embora Não é só da droga pra fora Não é só da droga pra fora Por jamais te deixar ir embora Não é história do meu abraço Obrigado por assistir